Mas Ian, eu tô desempregado, como é que eu vou criar um negócio online? Como é que eu vou conquistar essa liberdade toda que você fala? Liberdade geográfica, liberdade de horários, liberdade de expressão, liberdade financeira. Como que eu vou fazer se não tá entrando um puto? Bem, filhote, deixa eu te falar uma coisa. Você talvez seja a pessoa mais rica de todas nesse momento. Porque a nova riqueza é tempo. O tempo é o nosso bem mais valioso e mais escasso de todos. Vê aí o problema de todo mundo que tá reclamando da carga horária insana no trabalho, na CLT, de não ter tempo pra nada, de não ter tempo pros filhos, de não ter tempo pra se cuidar, de não ter tempo pra pensar, de não ter tempo pra olhar pra própria vida. E agora, temporariamente, porque isso, se você está desempregado, não quer dizer que você é um desempregado. Estar quer dizer que é algo passageiro, efêmero, temporário, como tudo na vida. Então, não associe um estado temporário com a sua identidade. Você é muito mais do que desempregado, correto? E agora você tem tempo pra poder estudar, pra poder buscar informações, pra poder planejar, pra poder se preparar pra você voltar com muito mais foco, com muito mais direcionamento, com muito mais clareza. Porque se você simplesmente pegar a primeira coisa que aparecer na sua frente, e eu não tô falando que você não deva fazer isso, ninguém pode dizer o que é o melhor pra você ou te julgar, mas o que eu tô fazendo aqui é um convite pra você olhar pro lado positivo dessa situação, tá? Todas as situações possuem lados positivos e negativos. Então, ao invés de você ficar se remoendo e só dando luz e valorizando o lado negativo, veja o lado positivo que existe em alguns, que é você tem tempo pra fazer um monte de coisa que antes você não tinha. E talvez você esteja passando aí pra uma necessidade de curtíssimo prazo, então você até pode arranjar algo que não seja, talvez, o ideal, mas enquanto você não arranja isso, invista o seu tempo pra você conseguir, primeiro, ter mais clareza sobre o que você é bom em fazer, as suas paixões, o que o mundo precisa, como que você pode ganhar dinheiro com isso, que é o Ikigai, que traz a interseção desses quatro elementos e vai te dar muito mais sustentabilidade na hora que você definir o próximo passo, tá? E isso vai te ajudar bastante a buscar caminhos e projetos que estejam mais conectados com esses elementos e, de repente, criar um negócio do zero agora seguindo isso, que é a minha sugestão. Porque independente se você começar em outro trabalho, pra já pagar as contas que estão se acumulando aí, ou se você não tiver uma reserva econômica, ou se você não tiver um pônjuge que possa segurar a bola durante o período, beleza, mas já vai fazendo essas reflexões em paralelo, porque são as reflexões mais importantes, talvez você agora tenha tempo pra você parar pra pensar, e até então você não conseguia, porque era um ritmo insano, um piloto automático que não te fazia, não te dava oportunidade pra você respirar e se questionar em relação a esses pontos. Então, nesse momento, valorize o seu tempo. Vai lá, faça exercícios, ferramentas, use esse tempo pra fazer leituras, pra ver mais vídeos. Aqui no canal você vai ver centenas de vídeos falando sobre esse assunto pra te dar essas orientações iniciais pra você começar. Inclusive, eu tenho um aulão que eu tenho feito aí toda quinta-feira ao vivo, que é o meu primeiro salário pra te ajudar a começar na internet até 27 dias, em paralelo ao que você faz hoje, ou agora que você talvez esteja desempregado com mais tempo ainda, então você consiga talvez esse resultado ainda mais rápido, e você vai conseguir o seu novo salário, através da internet, com um projeto que una todos esses pontos, mas que tem muitas outras formas e segredos que eu vou revelando, formas de você começar com tudo que já está à sua disposição, formas de você conseguir desenhar um primeiro produto, e além disso, você conseguir realizar a sua primeira venda, porque depois da primeira venda, parece que você abre uma porta, e você passa a confiar, e você acredita que você é capaz, porque talvez agora, nesse momento, falta um pouco de autoestima, e aí depois que você realiza a sua primeira venda, porra, você acredita que você é capaz, e além disso, tem várias formas de você iniciar, mas tem uma que é a melhor de todas, que é a partir do que você já tem aí de experiência, de habilidades, e é um caminho óbvio, tá? Ninguém vai falar pra você estudar um trilhão de novas coisas, ter que investir dinheiro, dinheiro, dá pra começar de graça, dá pra começar vendendo pelo WhatsApp, pelo Direct, você não precisa de site, nada disso, dá pra você fazer de várias formas pra iniciar essa jornada, tá? E agora que você tem tempo, é o melhor momento de todos, só não fique valorizando só a parte negativa, tá? Tem muita coisa aí que você pode reequilibrar na sua vida, nesse momento, tempo de qualidade, com pessoas amadas, que talvez você antes não conseguia tá cuidando e tá tão próximo, então tem um monte de coisa boa, veja o lado positivo, traga essa energia aí, aumente sua vibração, e se quiser entender, é esse aulão aí que rola toda quinta, dá uma olhada no link aí na descrição, que vai ter coisa boa pra ti, beleza? Seguimos! Seguimos!